Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera, um vídeo aí com todas as novidades da nova DLC do GTA Online, a DLC The Criminal Enterprise. Essa grande DLC aí de verão que todo mundo estava aguardando, então nesse vídeo eu vou fazer um resumo com todas as novidades, algumas mudanças que tiveram importantes. Ontem eu fiz uma live mostrando bastante coisas, só que tem uma galera que não consegue acompanhar as lives e prefere ver os resumos em vídeo. Então nesse vídeo aqui a gente vai mostrar tudo, belezinha? Então vamos nessa. Vamos começar pelos veículos. De início, a Rockstar lançou a DLC com 6 veículos novos, mas como ela já falou aí no newswear dela, no decorrer do verão e do outono ela vai sempre trazer aí veículos novos durante as semanas, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês os que vieram já junto com a nova DLC. Eu recomendo pessoal, vocês fazendo a missão de contato ULP para liberar os preços de fábrica antes de comprarem. Uma coisa bem legal também é que agora os sites de veículos, eles têm filtros de pesquisas, o que ajuda bastante. Agora dá para você pesquisar aí veículos de duas portas, quatro portas, motos, todos separadamente. Veio uma arma nova também, que é o fuzil de precisão, ele está custando aí em torno de 450 mil. E tem uma arma galera, que os leakers aí vazaram, que é a M16, que está para chegar também por forma de coletáveis. Nós vamos precisar liberar coletáveis para liberar essa arma, só que nada confirmado até agora e eu estou de olho. Assim que pintar esse coletável dessa nova arma, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Vieram também dois novos cortes de cabelo, o 2-block e o mullet cacheado. Chegou algumas roupas novas também, principalmente focada aí no clima do verão. Mas ó, chegou jaquetas de motoqueiro, camisas de festa, bermudas jeans, calças de couro, vários chinelos, mocassins, sapatos sociais, botas de motoqueiro, boinas e óculos esportivos. Também chegou várias tatuagens bem legais para todas as partes do corpo. Eu achei algumas bem top, tipo o dragão nas costas. Lembra até um pouquinho do Yakuza, que eu gosto bastante, né? Então as tatuagens estão bem styles. Uma das grandes novidades dessa DLC são as missões de contato do agente ULP, que são as missões aí da IEA. Eu achei bem legal, pessoal. Eu fiz na live ontem. São um conjunto aí com seis missões. Elas são bem alteradas uma da outra, tem várias opções de variedade. Eu gostei bastante, principalmente porque eu gosto do golpe do juízo final e tem várias referências legais nas missões. Eu completei todas ontem na live. São missões bem difíceis para fazer sozinho e não pagam muito dinheiro. Mas vale a pena aí fazer para deixar liberado. Depois que você completar, você pode acessar aí o menu de serviços rápido e pode repetir qualquer uma das seis. Assim que você instalar a DLC, o agente liga e você pode ir na marcação da letra U no mapa que você já começa as missões. E uma das melhores novidades, na minha opinião, é agora a possibilidade de você comer o lanche e usar o colete de uma forma bem mais rápida usando a roda de armas. Antigamente você precisava abrir o menu interativo e ir lá no inventário. Agora não. Agora você seleciona a roda de armas, digitar o para cima, você come o lanche e apertando o R3 você usa o colete. Isso aí ajuda muito, principalmente em missões e golpes difíceis. Outra adição bem legal é que agora nós podemos ter duas propriedades a mais. Isso significa que nós vamos também liberar mais garagens, né? Para a gente poder armazenar mais veículos que a gente comprar aí no GTA Online. E por fim, galera, umas adições bem legais que tiveram foram nas carreiras criminosas, que é aquela que a gente faz do escritório executivo, do bunker, do motoclube e das boates. Agora é possível fazer tudo, tudo mesmo, em sessões por convite. Então você pode fazer aí, reabastecer estoque, fazer as vendas, tudo em sessão por convite. E cada uma dessas carreiras criminosas aí tiveram algumas novidades. Como, por exemplo, o motoclube, que agora você pode ter aí um sistema bem parecido com a parte da 60. Da 60, você tuna motos para os clientes e também realiza entregas para eles, o que é bem legal. Eu achei bem legal essa parte, né? A gente tuna moto e entrega para o cliente do jeito que o cliente gosta. E também teve aí missões novas na parte de juntar bebidas para o motoclube, o que não tinha também, o que foi bem top. E cada um teve umas melhorias. O bunker, por exemplo, também. Agora é possível a gente fazer entregas excedentes. São peças que sobram, que o agente 14 fala para você, ele liga para você, ou você pode ir diretamente no bunker. E a gente vai fazer entregas para a Munation. Eu fiz na live também ontem, eu achei bem legal. Então cada um teve a sua melhoria. O escritório executivo agora tem uma nova gerente, a Loop. Então ela facilita a busca de muambas para você. Você pode ligar diretamente para ela. E a parte da boate também teve o Johan. E tem umas missões novas lá da boate, que você tem que expulsar arruaceiros. O que é bem legal também. O que dá uma vida útil bem legal para essas missões, né? E eu recomendo vocês fazerem todas essas novidades essa semana. Porque essa semana está pagando um bônus, pessoal, por todas essas coisas novas. Também está pagando um bônus aí para a primeira venda. Então vale muito a pena fazer esses serviços. E tiveram também algumas alterações em pagamentos de golpes, né? Isso daí pode ser que eu faça um vídeo mais para frente aí. Com os valores todos certinhos, bonitinhos para trazer para vocês. E também agora tem tempo de espera nos golpes. Como a nerfada que deu aí no Caio Périco, né? Que a gente vai ter que esperar um tempinho. Coisa também que eu vou falar num próximo vídeo aí. E explicar melhor para vocês isso, tá certo? Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Tamo junto sempre. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova DLC do GTA Online. Lembrando mais uma vez que a DLC não está completa, tá, pessoal? Bom, a Rockstar deixou bem claro que ela vai trazer adições aí durante o verão e o outono. Então vai vir ainda aquela concessionária de carros. Aquele showrooms ainda que ela não trouxe. Esses coletáveis que ela prometeu, né? Que já vazaram aí que vai liberar uma arma insana no game. Então a DLC não está completa. Eu achei que trouxe bastante coisa, pessoal, de início. Só que eu senti falta de uma propriedade. É... não tem propriedade nenhuma. E apesar de ter gostado muito das missões de contato aí do LP, eu achei que faltaram missões com o Kudsenis. Faltou aquelas missões robustas, né? Como, por exemplo, ela trouxe na DLC passada as missões aí do Dr. Dre com o Mano Franklin. Eu achei que faltou isso nessa DLC. Mas é isso, pessoal. Um abração pra todos vocês. Valeu. Falou.